Festas e Eventos TV é um oferecimento de Vital Café Expresso, 10 anos com você. E você fica agora com mais uma empresa que participou do Noiva Fashion 2013. Jader Leandro marcou presença no Noiva Fashion, levando sua boa música ao público. A música é a alma de uma festa, principalmente quando o clássico se inova, que é o caso de Jader Leandro, que sempre procura as tendências de seu segmento. Na verdade eu procuro trazer sempre uma coisa nova para a feira. O ano passado eu trouxe o meu grupo, o grupo Clássico, a gente veio com o piano de cauda. E esse ano eu quis inovar, eu quis trazer ainda mais sofisticação para mostrar que seu casamento pode realmente ser uma coisa única. que o que você sonhar, você pode ter. Então eu trouxe um quarteto de cordas, como vocês podem ver. Eu trouxe o piano de cauda. É uma coisa mais completa, uma coisa mais clássica. Porque todo mundo já conhece o meu lado mais de música eletrônica, uma coisa mais pop, com uma pegada mais moderna. Então todo mundo já sabe que eu faço esse trabalho. Então eu quis trazer uma coisa nova, uma coisa mais clássica para o Noiva Fashion, para trazer de volta todo aquele glamour das músicas, das cerimônias de casamento. As noivas sabem que são os detalhes numa festa de casamento que fazem a diferença. Já a Der Leandro também pensou numa proposta personalizada aos noivos. Aqui na hora da entrada da noiva tem o toque da clarinada, que são os clarins. Geralmente se faz com uma flâmula, que é aquele tecido vermelho, que fica junto com o trompete triunfal diante da noiva. Só que agora eu estou bordando as iniciais dos noivos, com bordado em arabesco dourado, para ficar uma coisa mais exclusiva. Além disso, os noivos vão ser presenteados com a flâmula, com as iniciais dos nomes deles. Quero agradecer a sua visita e lembrar que você pode rever essa matéria ou ver outras aqui no nosso site www.eventostv.net. E aí Música